Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química, e nós estamos juntos para mais um vídeo desse quadro, o que é? Uma abordagem objetiva e clara dos principais conteúdos da Química. Nesse vídeo, o que é a radiação gama? Nos vídeos anteriores, nós já falamos das partículas alfa e da partícula beta. Aproveita para assistir esses vídeos. Nesse vídeo de hoje, o que é a radiação gama? Primeiro, a radiação gama não é partícula. Partícula alfa é formada por dois prótons e dois nêutrons. Partícula beta é um elétron com grande energia. Veja os vídeos anteriores sobre as partículas alfa e beta. Radiação gama não é partícula. Não diga partícula gama. Radiação gama é energia. São ondas eletromagnéticas de alta energia, semelhante à luz e semelhante ao raio-x, só que de muito mais energia do que a luz e o raio-x. Portanto, já que não é partícula, a radiação gama nem tem massa e nem tem carga. A gente representa um isótopo radioativo ou uma partícula ou uma emissão, colocando o número de massa na parte superior e a carga ou o número atômico na parte inferior. Qual é o número de massa? Zero. Nem tem prótons, nem tem nêutrons. Qual é a carga? Zero. Então, a radiação gama tem número de massa zero e carga zero. Qual é a velocidade? A velocidade da radiação gama é a velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas se propagam na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Qual é o poder de penetração relativo? A radiação gama tem um poder de penetração muito maior do que da partícula beta, que tem um poder de penetração bem maior do que da partícula alfa. Então, a radiação gama, como ela não é uma partícula, é uma onda eletromagnética, ela é a que tem o maior poder de penetração. Ela atravessa 20 centímetros no aço e consegue atravessar 5 centímetros no chumbo. O chumbo é um dos metais de maior densidade, por isso que ele é um dos metais mais utilizados para se proteger das emissões radioativas. Mas a radiação gama consegue atravessar 5 centímetros no chumbo. Ela atravessa paredes, atravessa concreto 20 centímetros no aço. Não é brincadeira. Ela, portanto, ela atravessa o corpo humano, como ela tem muita energia, ela pode causar vários efeitos fisiológicos. Ela é a que tem o menor poder de ionização. Poder de penetração e poder de ionização para essas três partículas fundamentais são inversos. Poder de penetração, a gama é maior do que a beta, que é maior do que a alfa. Poder de ionização, a alfa é maior do que a beta, que é maior do que a gama. Alexandre, o que é esse poder de ionização? Quando uma partícula se propaga no ar, e esse poder de ionização depende da carga e também da massa, mas principalmente da carga. Como a carga da partícula alfa é mais 2, ela é a que tem o maior poder de ionização. A carga da partícula beta é menos 1, aqui é carga 2, aqui é carga 1 em módulo. E a gama não tem carga. Então, esse poder de ionização, quando a partícula alfa, que é a que tem o maior poder de ionização, se propaga no ar, ela, ao colidir com as moléculas do ar, como ela tem carga mais 2, ela arranca 2 elétrons das moléculas do ar, ioniza as moléculas do ar, e ela rouba esses dois elétrons para ficar eletricamente neutra, já que tem carga mais 2. Então, poder de penetração e poder de ionização, você raciocina aí com o contrário. A radiação gama, ela sempre acompanha as emissões alfa e beta. Então, sempre que um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, ela emite radiação gama. Sempre que um núcleo radioativo emite uma partícula beta, ela emite radiação gama. Então, a radiação gama sempre vem acompanhando as emissões das partículas alfa e beta. Veja que eu tenho cuidado, sempre que eu falo em alfa e beta, eu falo partículas, mas quando eu falo gama, eu digo radiação gama, porque não é uma partícula, é uma onda eletromagnética de alta energia. Não se costuma escrever as emissões gama numa emissão radioativa. Costuma-se escrever as emissões das partículas alfa e beta. A gente sabe que quando emite uma alfa, emite uma radiação gama, mas ela geralmente não é escrita, só a alfa. Quando emite uma partícula beta, emite radiação gama, mas radiação gama geralmente não é escrita, só se escreve a alfa e a beta. Uma emissão gama, como ela não tem número de massa e como não tem carga, ela não altera, não altera nem o número de massa, nem a carga. Deixa eu dar um exemplo aqui, vou pegar o urânio de número atômico 92 e número de massa 235. Ele vai emitir uma partícula alfa. No vídeo lá de partícula alfa, nós vimos em detalhe que a carga da partícula alfa é mais 2 e o número de massa é 4. Nós vimos também que quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui duas unidades. 92 menos 2, 90. Se você olhar lá na tabela periódica, precisa decorar, lógico que não. Qual é o elemento químico que tem o número atômico? 90 é o tório, representado por TH. E o que acontece com o número de massa? Quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades. 235 menos 4, 231. Isso é a primeira lei da radioatividade, que diz, quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui duas unidades. 92 menos 2, 90. E o seu número de massa diminui 4 unidades. 235 menos 4, 231. Isso respeita uma regra. Em toda emissão de qualquer radiação ou partícula, conserva-se o número de massa e a carga. Número de massa, 235 mais 4, 231 mais 4, desculpem, 235. O mesmo número de massa dos reagentes. 90 mais 2, 92. O mesmo número atômico dos reagentes. Depois que um átomo emite uma partícula alfa, o urânio 235, ele se transformou no tório 231. emitiu uma partícula alfa. Mas eu lhe disse que sempre que um átomo emite uma partícula alfa ou beta, imediatamente ele está emitindo também uma radiação gama. Então, como é que acontece isso? Depois que ele emitiu essa partícula alfa, ele se transforma num tório, que a gente diz que é um tório excitado. Esse tório agora, de número de massa 231 e número atômico 90, ele vai emitir a radiação gama. Como a radiação gama tem número de massa zero e número atômico zero, não altera o número de massa, continua sendo 231, não altera o número atômico, continua sendo 90, então o tório 231 continua sendo o tório 231. Só que agora é um tório que liberou uma grande quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama. Então, esse tório excitado se transformou agora num isótopo de tório normal, ok? Então, é assim que a radiação gama sempre acompanha uma emissão alfa ou uma beta. No meu exemplo aqui, uma emissão alfa. O átomo emitia uma partícula alfa, se transformou em tório excitado. Esse tório excitado liberou uma grande quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama, e se transformou num tório normal, ok? Agora você está sabendo de tudo sobre radiação gama, que não é uma partícula, é uma onda eletromagnética de alta energia, que tem a velocidade da luz, que tem o maior poder de penetração, o menor poder de ionização, consegue atravessar até 5 centímetros no chumbo, é muito perigosa, porque atravessa o corpo humano, e ela sempre vem acompanhando as emissões alfa e beta, e quando emite a radiação gama, nem altera o número de massa, nem o número atômico. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que são postados todas as semanas, clique em gostei, divulgue esse vídeo para os seus amigos, para ajudar o canal, deixe o seu comentário, diga qual é o próximo vídeo que você quer ver nesse quadro, o que é, e nesse vídeo nós vimos o que é a radiação gama. Nos veremos em breve, nos outros vídeos desse quadro, ou nos outros quadros do canal. Tchau, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, um abraço, até o próximo vídeo.